Seguindo com o nosso curso, então, de Python, aqui criando o nosso cadastro de alunos usando a biblioteca T5 e vamos continuar. O último vídeo a gente criou o nosso entrar, não é isso? O nosso formulário aqui, tá? Desta forma, vamos aqui implementar mais alguma coisa aqui, por exemplo, a gente pode colocar uma caixa de busca ali, aqui embaixo, aqui. Legal, né? Quando a gente precisar de fazer uma pesquisa ali no nosso TriView, fica bacana aí, né? Então, vamos pegar um label aqui, já vamos pôr por aí afora, contra o C, vamos aqui abaixo, contra o V. Este label aqui, eu vou deixar um mais ou menos assim, pode ser, tá? Que é um label aí, ele vai trazer mesmo só a informação ali. Podemos colocar desta forma, label vai estar no admin, isto mesmo, o texto dele, podemos colocar, para pesquisar por, o que, é, parte do nome, porque vamos colocar assim, se começa, né? San Jorge, eu vou digitando o S, ele vai filtrando o A, filtrando, vai filtrando até você digitar o nome completo. Então, ele vai, por parte, é, fazendo essa pesquisa aí, é muito legal, tá? Ou, assim, pelo, é, telefone. Isto aí, é, vou dar dois pontos aqui, vamos deixar ele aqui, é, vou deixar aqui, grid, vou deixar no row, é, cinco, aqui, aqui tá no quatro, cinco, isto mesmo. Vamos pôr cinco, é, coluna, deixar na zero, vou pôr um colispan aqui, já vou copiar contra o C, contra o V, dois, aqui vou voltar para nove, aqui nove, vamos deixar aqui, aqui, aqui eu vou deixar só no E, vai ficar bacana. Aqui, eu vou deixar aqui também, isto, vocês já acompanharam ali, então, não vou dar quebra de linha, vou deixar desta forma, tá, pessoal? É só trazer à frente aqui, isto, bacana. Vamos, então, agora, criar o quê? Vamos pôr aí a caixa de texto. Então, vou vir aqui, vou pegar uma aqui, ó, contra o C também, contra o V, isto aí. Vamos aqui deixar, eu vou pôr, é, desta forma, vamos pôr search, é, pode deixar assim, vai ficar legal, só que aqui eu já vou, é, preparar aqui, tá, pessoal? Para depois a gente só criar as variáveis, ou seja, só, é, codificar aí, tá? Então, já vou adiantar aí, eu vou colocar assim, ó, value, é, vai ser igual, não, isto aqui, por enquanto, vou colocar desta forma, string, depois a gente vai criar isto aí, tá, var, desta forma, é, vai permanecer aqui no Windows, tal, 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 isto, vírgula, value, vai ser igual, por enquanto, é, vazio, tá? É, não vou continuar aqui, vou deixar aqui, para que vocês acompanha fácil aí, tá? Agora sim, eu posso colocar, é, isto aqui, vamos adicionar aqui, entry, vou passar aqui, self, no admin window, isto mesmo, vírgula, variable, qual, é, a gente vai criar aqui, self, ponto, vamos pôr search, é, value, a gente vai criar isso aí, está aí, beleza, bacana, não vou ficar explicando, tá, pessoal, porque isso aí já tem muitos vídeos aí, opa, já tinha aqui, é, grid, tá? Vou deixar aqui na row 5, por exemplo, coluna, vão pôr na 2, colispan, não vou, vou tirar, tem que fazer uma matemática, matemática, rápido, aí, aqui, eu já vou colocar, é, pode deixar desta forma, só que aqui, tá dando erro, porque ele vem aqui, eu tô deixando aqui, pessoal, tô fazendo embaixo aqui, para que vocês, ficam fácil de, é, visualizar, aqui, para mim, não ficar fazendo isto aqui, então, é, tá legal aí, que é mais que a gente, vamos pôr um botão, então, então, para pesquisar, vamos aqui em cima, rápido, já tô com vontade de acabar, com isto aqui, ctrl, c, este botão aqui, a gente pode colocar, search, também, que a gente tá, mexendo aí, com, a, pesquisa, ctrl, v, é um pouquinho, enjoado, então, vai ficar aqui mesmo, a, de, é, self, isto, pesquisar, vamos pôr ele por aí, na linha 5, é, coluna, vamos deixar na 3 mesmo, 9, 9, isto aí, tá bacana aí, vamos deixar desta forma, é, vai dar legal aí, contra o V, eu vou colocar desta forma aqui, isto aqui, eu vou deixar ele linha 6, que eu quero ele abaixo do outro, é, coluna, vamos pôr aqui na, aqui, tá, 2, 2, isto mesmo, aqui, pôr este no W, vou deixar assim, colo, spam, isto aí, tá bom, é, que mais que a gente pode colocar aqui, seria legal também, como a gente vai, é, fazer pesquisa ali, isto aqui, eu não gosto de colocar muito não, tá, pessoal, mas, como a gente já tá aí, é, mexendo com o banco de dados, vamos colocar aqui, uma opção, para a gente limpar o nosso banco de dados, tá, que é aí, é, fazer um reset no banco de dados, podemos fazer isso aí, tá, vou copiar isto aqui, aqui, se você não tem muita experiência aí com isto, é bom não fazer, tá, mas eu vou fazer aqui, que já fica um passo a mais aí, que vocês aprendem, é, vamos pôr aqui, eu vou pôr assim, ó, reset, vou dar um contra o C e um contra o V, aqui, vamos colocar, é, pode colocar assim, resetar, ou limpar, melhor, limpar, é, banco de dados, vamos executar, clicando aqui, aqui, e já temos aí, então, é, já temos aqui, beleza, este aí, desenvolvido por sanjorgio, arroba gmail.com, limpar banco de dados, pesquisar, aqui, conforme, por exemplo, eu vou aqui, digitando o S, ele tem um, aqui, tem bastante cadastro aqui, então, ele vai buscando todos com S, AN, ele vai san, depois ele vai filtrando, tá, até achar o nome, ou pode digitar também, o número do telefone, tá, bem, então, é, isso aí, foi rápido aí, bacana, que poderia ter posto uns pontos aqui, né, dois pontos, isso aí fica por conta de vocês, tá, pessoal, é, simplesmente, o design, tá, é, próximo vídeo, que que a gente pode fazer aqui, deixa eu ver aqui, próximo vídeo, aqui, já tá tudo pronto, aqui, no entrar, a gente pode, é, fazer o seguinte, na hora de cadastrar aqui, deixa eu ver, entrar, isto aqui, na hora de cadastrar o usuário, vamos, é, fazer o seguinte, visualizar cadastro, vamos criar aqui o formulário, na hora de clicar aqui, ele abrir aqui, tá, isso aí fica para o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.